Salve a Deus que a partir hoje. Jesus já está voltando. Viz-lhe o que nos salva a Deus do nosso Senhor. Porém no abatamento ninguém sabe, só Deus. Por ouvir-nos todas as coisas a saber que Ele está próximo. É verdade o que diz, que não passará de direção em que todas as coisas aconteçam. Porque muitos viram em meu nome, dizendo que eu sou triste, me enganarão há muito. E eu virei de terra, foros e feste, é morte e destruição. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque assim como a lâmpada sai do ocidente e se mostra até o ocidente, assim será também a vida do filho do homem. Jesus já está voltando. Jesus já voltando. Até essa oportunidade. E aí E aí E aí